O Marcelinho já me antecipou aqui, o Samuel já gravou o pessoal do Som Gigantes, eu tenho uma confiança absurda neles, e olha atenção, prestem atenção no vídeo que ele gravou aqui pra gente, coloca por favor, informação do Som Gigantes. Azul, sexta-feira movimentada nos bastidores do Cruzeiro, eu tenho uma informação muito importante pra trazer pra vocês aqui, o goleiro Fábio estaria de saída do Cruzeiro para o Grêmio, e o goleiro Vitor Eudes estaria de saída do Cruzeiro para o Marítimo de Portugal. No caso do goleiro Fábio, como o técnico Filipão foi apresentado e anunciado no Grêmio nessa sexta-feira, ele teria pedido a contratação à diretoria do Grêmio por sentir falta de uma referência no elenco do Grêmio, então ele teria pedido a contratação do goleiro Fábio. Já o goleiro Vitor Eudes, a diretoria do Marítimo entende que é um jogador muito promissor, vê muita qualidade no goleiro e fez as suas movimentações pra poder contratar esse jogador. A saída desses dois jogadores poderia ser facilitada pelo fato do Cruzeiro estar com mais de três meses de salário atrasado, o que faz com que o jogador possa ter o seu passe, e aí ele poderia negociar com qualquer clube. Então, a informação que chega muito importante é essa, o Fábio pode estar de saída do Cruzeiro, e essas informações, essas negociações podem ser concretizadas aí nos próximos dias, tá? Informação muito importante aí pra vocês. No caso do goleiro Vitor Eudes, esse já esteve muito próximo de sair do Cruzeiro para um outro grande clube brasileiro, que o Cruzeiro já negociou outros jogadores durante esse ano, mas naquele momento o goleiro Vitor Eudes foi taxado como um goleiro inegociável pela diretoria do Cruzeiro. Mas agora, por conta da questão dos atrasos de salário, não tem muito o que fazer se realmente o goleiro chegar num acordo com outro clube, no caso agora com o Marítimo de Portugal. Então, informação importante pra vocês terem aí e pra gente ficar atentos pros próximos dias em relação ao goleiro Fábio e ao goleiro Vitor Eudes, beleza? Fala na ação azul. Meu Deus, hein? Meu Deus. Sexta-feira, que isso, cara? É sexta-feira 13 hoje? Não, né? Ah, hoje é dia 9 ainda, velho. Mas que isso, cara? Eu não sou desconfiado dos caras, não. Eu tenho toda a confiança no pessoal dos homens gigantes, cara. Se essa informação for confirmada nas próximas horas, cara, tá maluco, velho. Velho, ainda mais com as críticas que estão pra cima do Fábio, né, ultimamente, né, cara? Então, e os jogadores estão no direito, né, Jonathan? Estão com três, sei lá, quantos meses de salário que o Cruzeiro não informa de fato, né? Se tivesse, eu não esperava muito isso do Fábio, cara, sabe? Porque o Fábio falou que era o último ano dele, né, depois a aposentadoria chegaria no final do ano, né? A renovação seria uma questão de, se tivesse bem, coisa e tal. Mas, velho, isso aí já demonstra, né, cara, que, cara, se o Fábio for pro Grêmio, nesse período do Cruzeiro, como é que o torcedor vai ficar, cara? É uma pergunta que eu deixo pra vocês aí, o Claudio, o John aí. Meu Deus. Ei, Claudio. Não, eu acho que isso aí não passa de especulação, né? Acho que é praticamente impensável. Você vê como a notícia estava sendo colocada, não esbocei reação nenhuma. Sobre o Vitor Eudes, beleza, é um menino. A gente sabe que existe, sim, essa possibilidade. E ela pode se tornar real, de fato, né, devido à situação que vocês já frisaram bem. Agora, quanto ao Fábio, cara, na boa, extremamente tranquilo quanto a isso. Não me assustou, sabe, você não sente nem um comichão? Absolutamente nada. Tipo, é óbvio, a gente deposita confiança, como o Álvaro disse no canal Somos Gigantes. Não tô dizendo aqui que o Samuel é mentiroso, não é isso que eu tô dizendo. E nem que o Samuel Venâncio, se ele tiver falado ainda, não vi que é mentiroso. Não, não é isso. O que eu acho é que é impensável isso. O Fábio, as declarações do Fábio dizem por ele, cara. Eu acho que não tem sentido a colocação. Mas se vier a acontecer, é paciência. Mas eu, sinceramente... Mas eu acho que é porque a gente não vê essa questão, né? Se ela chegar a acontecer, vai surpreender muita gente. É por isso que a gente fica assim, acho que não vai acontecer, não vai acontecer. Mas se acontecer, vai surpreender muita gente, eu tenho certeza. O Fábio saiu do Cruzeiro, cara. O cara que fala tão bem e tem tanta história no Cruzeiro, né, cara. Já saiu uma vez, né, lá no começo da carreira, quando foi pro Vasco e tal. Mas depois disso se firmou, cara. E a questão é esse momento do Cruzeiro, né? Talvez ele quer ganhar um tempinho de salário aí, o Cruzeiro não paga. Tá chegando o final da carreira dele aí. O Grêmio seria uma coisa interessante. Aqui em Belo Horizonte, falando de dinheiro, falando de salário, essas coisas assim. Aqui em Belo Horizonte, não sei se vocês sabem, o Fábio é dono de cerca de 80% das redes, das redes de academias aqui em Belo Horizonte. Escolinha de formação de goleiro. Ali pro lado do Belvedere, é só Fábio. Fábio, assim, dinheiro pro Fábio não é problema, não. Eu acho que isso aí, na boa. Eu acho que não tem procedência nenhuma essa informação aí, cara. E eu espero que não tenha. Mas eu acho, isso é achismo. Eu acho que não tem fundamento nenhum isso aí. Com todo o respeito, quem tá reportando, tá? Não é isso. Eu tô desmerecendo a apuração dos meninos. Mas, pelo que eu vejo aqui, não faz nem sentido, cara. Na boa. E aí, John? Eu penso muito parecido com o Cláudio. Eu acho que, assim, até por um outro ponto, né? Dois goleiros, os dois goleiros que nós temos, né? Quem ficaria se a gente negociasse os dois ao mesmo tempo? Agora, da questão do Fábio, justamente por tudo que tem, por tudo que ele viveu, por tudo que ele representa pro Cruzeiro, a essa altura do campeonato, já tendo declarado que aposentaria no ano que vem, com qual propósito ele iria pro Grêmio? Qual seria a motivação pra ir pro Grêmio nesse momento e deixar o Cruzeiro? Assim, tudo bem. Nós estamos no momento mais difícil da nossa história. Tem a questão dos salários. Com três meses de salário atrasado, o atleta pode procurar um outro clube, porque ele é dono do próprio passe a partir daí. Mas, como o próprio Cláudio falou, a questão do dinheiro pro Fábio nesse momento, até por isso ele resolveu ficar. Ele teve várias propostas antes disso pra sair do Cruzeiro, principalmente quando o Cruzeiro caiu. E, ainda assim, ele resolveu permanecer, né? Por tudo que o clube representa na história dele, o clube projetou e proporcionou ele no meio do futebol, né? Acho que tem aí um ponto de gratidão, mas, ao mesmo tempo, o lado que eu trago é é qual seria a motivação do Fábio pra ir pro Grêmio nesse momento. A motivação... Porque o Filipão foi pra lá. Ah, porque o Filipão... Pode falar, eu só vou ponderar em cima do que você tá falando, mas continue, por favor, desculpe. É, porque o Filipão foi pra lá e tal, e pediu a contratação de um jogador referência, né? Tem tantos jogadores referência no mercado que assumiria um desafio de ir pro Grêmio nesse momento, e o Fábio, eu não acredito que... Com todo respeito à origem da notícia, mas eu não acredito que o Fábio sairia nessa forma, nesse momento, não. A não ser que tivesse algo muito grave nos bastidores que nós desconhecemos. É, qual que... E outra, né? Ah, o Filipão pediu. Qual que é a ligação do Fábio com o Filipão? Entendeu? Qual que é a ligação do Fábio com o Grêmio? Não tem. Vamos lembrar que o Fábio não foi pra Copa em 2014, né? Por causa do Filipão. E outra coisa, o Fábio... O Fábio, se você for analisar friamente, é o tipo da coisa que você tocou num ponto, assim, cirúrgico. O que motivaria o Fábio a ir pro Grêmio? Poxa, motivação maior pra um cara como o Fábio, com a identificação, com a história, com a idolatria que tem aqui no Cruzeiro, motivação maior do que voltar o Cruzeiro pra primeira divisão e parar por cima. O Fábio, com a história que ele tem no Cruzeiro, com o caráter que a gente sabe que ele tem, sair por baixo. Porque se um jogador como o Fábio, do tamanho do Fábio, sair do Cruzeiro hoje, ele sai por baixo. Ele joga a história dele no lixo aqui no Cruzeiro? Então, velho, eu acho que... Na boa, pode ser. É com todo o respeito mesmo, principalmente o... O Samuca, lá do Somos Gigantes, sabe o respeito e a estima que eu tenho pela pessoa dele. Todo o respeito a ele, mas eu acho que é uma informação infundada. Posso estar enganado, obviamente, como todos nós podemos nos enganar, mas eu não acredito nisso aí, não. Ô, pessoal, 157 assistindo, 69 likes só é muito pouco. Ajuda a gente aí, poxa. Ajuda a gente aí. É um like aí, pelo amor de Deus. É, Cláudio, eu acho que é assim, cara. É a nossa opinião a respeito do tema. A notícia acabou de chegar. Mas, realmente, cara, eu não vejo hoje uma motivação que levaria o Fábio ao Grêmio nessas circunstâncias. Como eu disse, só se existe algo nos bastidores que nós desconhecemos que seja grave o suficiente para justificar uma saída do Fábio nesse sentido. Mas, sobre a saída aí do goleiro Fábio, eu tenho quase certeza que rolou, sim, o interesse do Grêmio, né? Eu vi o pessoal me mandando aí que o Grêmio estava interessado no goleiro Jailson. O Jailson não quis ir para o Grêmio, aí eles tentaram o Fábio, entendeu? Acho difícil dele sair também. Acho, né? Mas vamos ver, né, cara? Eu não duvido de nada que aconteça no futuro do Cruzeiro, cara. Mas é engraçado, né? Se o Fábio sair, cara, depois de tanto tempo, assim como o Rafael, né? Mas é que nem o Claudio falou, né? Colocar esses dois, assim, na mesma pauta, na mesma conversa, não existe, velho. Porque o Fábio, cara, a identificação enorme, cara, que ele tem pelo Cruzeiro, né? É completamente diferente da do Rafael, né? Até porque o Rafael, acho que tirando alguns jogos, né? Ele não tem grande história pelo Cruzeiro, né? Participou do 6x1, participou, mas ele quase não jogou aquele jogo, né? Mas revela pra nós. Surpreendeu, Alvaro? Quando o Rafael saiu? Eu não sei, cara. E foi pro rival? Cara, é porque foi uma barca enorme embora, cara, daquele ano. Dezembro, janeiro, o Cruzeiro não tinha um time pra entrar em campo. Os moleques da base, se não me engano, eles estavam disputando a Copinha, eles fugiram da Copinha, entendeu? Acho que o Cruzeiro foi eliminado até por um oeste, eu acho, da vida, na Copinha, né? Pra jogar o primeiro, a primeira rodada do Mineiro, entendeu? Grande parte do jogo lá foi composta por moleques da Copinha, entendeu? É, cara. E tem gente que fala que o time do ano passado é melhor do que desse ano, cara. Tem gente que vive muitos comentários disso. Tem uma questão na saída do Rafael aí que a gente tem que lembrar, além da questão do oportunismo que o Claudião citou muito bem aí na fala dele há minutos atrás, tem a questão que na época o outro time estava montando o seu elenco, o técnico era o Sampaoli e ele pediu a contratação do Rafael. Se não me engano, acho que era o Sampaoli mesmo, né? Pediu a contratação do Rafael. Então ele foi acreditando que seria titular, sendo que ele sempre foi suplente aqui do Fábio, né? Então tem uma questão aí por trás que ele achou que se valorizaria, que seria titular, poderia vir a ser ídolo no outro lado. Foi meio que o contrário, John. Mas o tiro saiu pela culatra, né? É o risco que você pode. O presidente e o pessoal lá, esqueci quem que era na época o diretor lá, mas eles queriam o Rafael para ser titulado do Atlético e logo em seguida trouxe o treinador que queria o goleiro do Santos, que é o goleiro que trabalhou trabalhou com ele lá no Santos. E por isso o Rafael foi para o banco. Assim que o Rafael chegou veio o Sampaoli. Isso, veio o Sampaoli e aí barrou porque o Sampaoli é daquele estilo. Se ele não for com a sua cara, você pode ser o cara que você for, você aí fica no banco. ou o Sampaoli e aí se ele não for